Nós sempre falamos aqui, quer soltar pipa, vá para um ambiente aberto, para um campo de futebol, onde não tem movimento, em especial ruas, pichas, porque já teve muitos casos, não aqui, mas em outras cidades, que foi fatal. Se uma linha daquela, que os serão, rapazes, colocam justamente para isso, né? A linha fica mais afiada. Então, a depender da velocidade que você vai, e ela pega ali, né, corta seu pescoço e pega uma veia fatal, já era! Eu estou com a foto para mostrar agora na live. Cadê ele aqui? Pronto, aí está! Aí está a foto, você está vendo na live do programa agora. Veja aí, ó, como que ficou o pescoço desse Paulo Afonso, ao passar ali pela ponte do PC-Tran. Por pouco, por pouco, é porque no caso aí, tanto pode cortar o pescoço, como também ele cair e acontecer o pior. E logo agora, em cima da ponte, e ele mandou um áudio. Vamos ouvir o áudio que ele mandou aqui no nosso Ronda Policial. Ouça aí, ó! É, boa noite, minha gente. É, pessoal do grupo, ali, no PC-Tran agora à noite, eu ia passando de moto. Olha. E uma linha dessa de acerol pegou no meu pescoço e quase me ensangrou, agora à noite, ali no PC-Tran. O policial falou que à tarde tinha uns meninos soltando pipa, né, ali, né? E, de alguma forma, ficou um pedaço de linha atravessando de um lado para o outro. E quando eu ia passando, pegou no meu pescoço. Por pouco, não me ensangrou. Meu Deus! Aí, eu quero dizer a vocês que tenham cuidado ali ao passar de moto, né? Eu agora fiquei com medo de andar de moto sem proteção na frente, né? Estava com o capacete direitinho. E, até agora à noite, está ardendo o meu pescoço, né? Ficou marcado um pouquinho. Mas, quase me ensangrou, viu? Uma linha de acerol ali, de pipa, né? Então, ali, e ali, em cima do PC-Tran, né? Os moleques estão muito ousados, né? Deveria ter o lugar deles soltarem essas pipas, né? Lógico, lógico. Porque eles estão pondo a vida da gente em risco, né? A gente, para perder a vida, é questão de segundo, né? E essa linha corta mesmo, uma linha fininha, mas ela é bem rígida, né? E eu tive sorte, viu? Olha a foto aí, como ficou o pescoço. Estou aqui mostrando na live. Ficou um risco, né? E fiquei nervoso, né? Não é problema. Passando a mão, pensando que tinha sangrado. Até agora à noite, eu estou com o pescoço ardendo. Pois é, minha gente. Muito cuidado ali de moto. E eu mesmo, quando eu vejo um menino desse aí soltando pipa aí perto do PC-Tran, eu ligo logo para a polícia. Porque não é brincadeira, viu? A gente, para perder a vida, é ligeirinho, né? E de uma forma triste, né? Sangrado, né? É triste isso, viu? Aí. Me vê aperreado. É, imagino, viu? Mas está aí, você está vendo a foto na live. Para você ver a foto de como ficou o pescoço desse rapaz, corre para a live aí, Facebook, Rádio, Bahia Nordeste, e também no YouTube. Estamos mostrando a imagem aí de como ficou o pescoço do rapaz, né? Ficou lá, marcado aí, tipo arranhão. Aí ele faz esse alerta. E a ouvinte botou aqui, ó, Wallace, tem que responsabilizar os pais se forem de menor. Se for maior, tem que se responsabilizar também. Os próprios moradores dos locais sabem quem são e pode, lógico, acionar a polícia. Repito mais uma vez, esse não é o primeiro caso de pessoas que acabam se machucando por conta dessas linhas de pipas que o pessoal solta aqui em Paulo Afonso. É na BA 210, é nos bairros. E salvo engano aqui ao meu conhecimento, na ponte do PC-Tran, com esse caso que eu me recordo aqui, né? Que eu estou narrando, são dois casos. Outro dia foi uma amiga nossa e agora esse rapaz. Agora esse rapaz que ontem, né? Por pouco não sangrou o seu pescoço. Quer dizer, eu tenho até uma outra foto. Deixa eu mostrar aqui a outra foto. Porque a outra foto mostra o pedaço da linha, né? Quer dizer, eles estavam soltando pipa, né? Soltando pipa lá na ponte do PC-Tran. E o que acontece? Eu creio que quebrou, né? A linha quebrou e ficou um pedaço dela em cima da ponte. Ficou um pedaço dela em cima da ponte. O rapaz passou a noite e por pouco não aconteceu o pior. Tem uma segunda imagem que ele mandou, colocou aqui nas redes sociais. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir a segunda imagem. Acho que a segunda imagem mostra o pedaço da linha. É, o pedaço da linha. A que pegou no pescoço dele. Pronto, deixa eu mostrar aqui a outra. A outra imagem desse rapaz que por pouco não aconteceu o pior com ele ontem. Ali em cima da ponte do PC-Tran. Deixa eu mostrar aqui a segunda imagem que ele mandou. Pronto, aí está a segunda imagem, ó. Ele segurando aí no pedaço da linha. E mostrando exatamente como que ela pegou no seu pescoço. Aí, ele está com um pedaço da linha na sua mão aí. Colocando no pescoço para mostrar como o fato aconteceu. Então é o seguinte, ó. Atenção, senhores pais. Que geralmente são menores que fazem isso aí. Quer soltar a pipa? Vá para o ambiente aberto. Para um campo. Para uma quadra. Enfim. Onde não tenha movimento em especial, né? De veículos. Em especial quem passa de moto. Porque vem ali de moto, bicicleta. Em alta velocidade. Está essa linha lá esticada. No meio da rua. E você passa. Pode ser fatal, rapaz. Repito, já tivemos casos de pessoas que sim, perderam a sua vida. Tanto pelo corte da linha como a queda. Se assusta a linha, a linha derruba. Pronto, pode ser fatal. Está aí, ó. Mais um caso. Mais um caso que chama a atenção. E também pedimos às nossas autoridades que fiscalizem. Investigue. E quando verem essa prática aqui em Paulo Afonso, em locais que não pode soltar a pipa, que chegue até essas pessoas, né? Se forem menor, procurem os pais, porque realmente os pais podem ter culpa. Mas é o responsável. Se é menor, tem que procurar os pais para que converse com seus filhos e para que isso não volte mais a acontecer. Tá bom? Tchau, tchau, tchau.